77. Uma mulher com 18 anos de idade, da entrada na unidade de emergência com ferimento cervical por arma branca. A paciente encontra-se consciente e orientada, porém muito assustada. A admissão, os sinais vitais da paciente são saturação de oxigênio 96%, pressão arterial de 110 por 75, frequência respiratória de 22. Ok, está estável, sem nenhum problema, tudo beleza, frequência cardíaca de 112, mamão com a... tranquilo, filé. O exame do pescoço evidencia um ferimento láserocontuso de 1,5 centímetros, não sangrante, sem escape de ar ou saliva, localizado em zona 2 à direita. O que é que ele quis dizer? Não sangra, não atingiu o vaso. Sem escape de ar, não atingiu via aérea, né? Não tem escape de ar. E não atingiu esôfago também, porque não tem escape de saliva, certo? Não tem aérea digestivo e nem vaso, não atingiu nenhuma dessas coisas. Localizado em zona 2 à direita. A zona 2 é o pescoço propriamente dito, né? Zona 1 abaixo aqui da linha do ombro, zona 3 acima da linha da mandíbula e zona 2 é esse meio aqui, esse que a gente pega o pescoço propriamente dito. Então, o que é que eu tenho que fazer no caso de essas lesões no pescoço? Vamos ver aqui, ó. Realizar endoscopia digestiva alta, laringoscopia, tomografia, arteriografia cervical, não preciso, já que os sinais clínicos não me mostram evidências para que eu faça exames mais complexos que possivelmente não vou ter o acesso no SUS. Então, letra A, não faz sentido. Letra B, realizar a cervicotomia exploradora de forma mandatória devido a alta probabilidade de lesões associadas. Nós poderíamos fazer a cervicotomia exploradora, só que para isso, eu teria que ter alguma evidência clínica ou via do exame físico que me mostrasse que faz sentido fazer essa cervicotomia exploradora, certo? Então, não vou fazer de cara, eu tenho que encontrar alguma coisa que eu possa dizer. Não, agora eu vou fazer. Então, letra C, explorar o ferimento sob anestesia local e se a lesão ultrapassar o platisma, se teve lesão no platisma, indicar cervicotomia exploradora. Aí faz mais sentido. Ou seja, eu tenho, então, quando a lesão é mais profunda, aí tem risco, aí eu posso fazer uma cervicotomia exploradora. Mas se não, se eu faço a exploração do ferimento e não vejo nada significativo, não tem pra que eu fazer uma cervicotomia exploradora, porque ela, na maioria das vezes, né, na maioria das vezes, não vai gerar, na maioria das vezes, não. Em algumas vezes, pode não servir de nada essa cervicotomia. Então, eu somente vou fazer aí quando eu tenho algo. O paciente está estável, melodinamicamente, o paciente não tem escape de ar, nem de saliva, e não tem nada sangrante no ferido, na ferida. Então, faço a exploração e aí vejo. Letra D, suturar a lesão, mas tampouco vou suturar, né, porque pode sim ter alguma alteração significativa. Então, de jeito nenhum eu vou suturar, inicialmente não vou fazer a cervicotomia e não preciso fazer esses exames complementares caros e de difícil acesso. Então, a melhor resposta é a letra C, né. Fácil de meio, amigo. Muito fácil.